Olá, bom dia! Que Deus abençoe a todos vocês aí, tá? Pessoal, é uma notícia aqui que tá... Na verdade essa notícia já saiu outras vezes, né? É repetida, mais ou menos repetida, mas tá circulando aí, porque ontem a equipe econômica do governo falou mais uma vez da nova revisão cadastral, novo pente fino, né? Como é conhecido aí por vocês, novo pente fino, que vai... Já falei inclusive em outros vídeos sobre esse pente fino que vai acontecer, nunca vai parar pente fino não, pessoal, revisão cadastral no Bolsa Família em benefícios do governo federal, não mais conhecido o governo agora, vai haver todos os anos vai ter revisão vai ter revisão, vai ter pente fino, vai ter cortes, então essa confusão toda que acontece vai continuar acontecendo, eu creio que de uma maneira diferente, já que o governo está adotando a inteligência artificial, então o sistema automatizado, informatizado e pelo sistema as coisas devem facilitar mais para o governo e até mesmo para vocês que não precisa passar por aquela situação de benefício bloqueado, cancelado, para fazer aquela atualização, para depois voltar a receber, para poder comprovar que é isso, que é aquilo e o sistema, né? A inteligência artificial já faz esse cruzamento, essas informações cruzadas aí através do sistema do governo, cruzando com outros bancos de dados, informações e aí saber se esse beneficiário atende ou não os critérios, se está recebendo devidamente ou não e fazer o corte automaticamente, aí tá? Então provavelmente seja assim que vai funcionar esse novo pente fino, essa nova revisão que não é só o Bolsa Família, tem o Bolsa Família, INSS, BPC, Segundo Defesa, então todos esses aí vão passar por essa revisão. O governo pretende economizar R$ 25,9 bilhões em 2025, isso. Então prepare-se pessoal, vai ter nova revisão e cadastral, tá? Eu acredito que não vai ser chamado vocês para ir no CRAS fazer atualização, eles vão fazer isso internamente através do sistema informatizado, a inteligência artificial, né? Como ele já foi anunciado aí, que eles estão adotando aí esse sistema e vocês vão receber a bomba. Cortou o benefício, foi bloqueado ou cancelado o seu benefício. Aí, se você tiver aí uma justificativa, que foi um erro, que você ainda atende a regra, os critérios do problema, vai ter que ir lá no CRAS para fazer essa atualização. Quando vai começar isso, antes que vocês perguntem, não temos essa informação. Quando vai começar esse pente fino? Na verdade, o pente fino, acho que ocorre aí nas surdinas e vocês não estão sabendo o que eles estão passando, fazendo esse, esse cruzamento, que é feito realmente todos os meses, né? O cruzamento de informações, de dados aí é feito mensalmente, aí pelo sistema. E quando há um bloqueio, um corte, você recebe só a bomba lá, a mensagem que foi bloqueada ou cancelado o seu benefício. E se vocês quiserem, aí vai lá no CRAS para poder atualizar, né? fazer lá a sua atualização para poder tentar voltar a receber, se realmente foi um erro. Porque o sistema também, com certeza, vai acontecer erros e muitos erros, tá? Então o governo vai mirar, tá mirando aí Bolsa Família, certo? Bolsa Família, BPC, tá? O Bolsa Família mesmo dominando aí uma economia de 6,4 bilhões, certo? INSS, Segundo Defesa também, viu pessoal? Segundo Defesa. Agora o Segundo Defesa tem muitas irregularidades, realmente, né? Segundo Defesa, tem gente que recebe aí Segundo Defesa, nunca pescou na vida e recebe. É, pessoal. E Brasil é Brasil, viu? BPC também, pessoal, vai entrar aí. É, pessoal, BPC, rapaz. Muita coisa vai rolar aí, viu pessoal? Muita coisa vai acontecer aí. BPC, INSS, olha aqueles benefícios por invalidez, né? Auxílio-doença, pago aí a não ser quanto tempo vocês recebendo. Vão passar todo mundo por revisão. Todo mundo vão passar por essa revisão, por esse pente fino. Exatamente, tá pessoal? É para que o governo consiga economizar esses 25,9 bilhões que eles dizem aí, né? Eles procuram sempre o lado mais fraco para fazer isso, né? Outro lado aí que eles deveriam mexer, eles não mexem. Vocês sabem o lado que eu falo, né? Eles não mexem mais. O lado que é mais fácil, certo? É o galho mais frágil para mexer, quebrar. É esse lado aí, o lado das famílias mais pobres. Quem recebe esses benefícios são as pessoas mais pobres. E é onde eles mexem. Onde não deveria, mas é onde eles vão mexer. Claro que irregularidade em tudo existe. Não vou dizer que o governo está fazendo isso injustamente, devidamente, porque realmente, se for tocar aí, vai descobrir algumas irregularidades. É tomar que corte apenas os irregulares, tá? Os fraudadores, os espertalhões, aqueles aproveitadores, né? Que tiram até, porque isso acontece o quê? Quando o benefício é pago a quem não precisa, quem precisa fica sem receber. Porque não há vaga. A vaga está sendo tomada por um que não precisa estar recebendo, está recebendo. Então, esse tipo de averiguações, quando feita de forma eficaz, é muito importante. O problema é que, às vezes, quem deveria ser cortado não é cortado e quem não deveria ser cortado é cortado. Então, quem deveria ser cortado não é e quem deveria ser cortado é e quem não deveria é cortado. Então, fica essa confusão que você já conhece aí, né? Foi várias averiguações que teve aí e muitos beneficiados tiveram benefícios bloqueados, cancelados até hoje, aguardando visita da universidade para voltar a receber. Pessoal, comentário aqui. Bom dia, gente! Alguém me ajude. Hoje eu abaixei o valor e deixei um real e hoje eu aumentei para poder transferir o dinheiro para minha conta e não consegui fazer o Pix aí. Não conseguiu fazer o Pix, você conseguiu fazer o aumento. Porque o aumento, aí quando você vai aumentar, viu? Para diminuir, é mais rápido. Agora, para aumentar, acho que tem que aguardar um tempo. Não é assim que o aumento lá já aumenta na hora, não. Acho que deve ter sido isso, tá? Mas vê se o seu dia está lá na conta. Se o seu dia está na conta ainda, você pode ir também. Por exemplo, Cássia, eu aconselho que vá na lotérica, vá na caixa eletrônica, no caixa eletrônico ou na caixa e saque o seu dinheiro. A comodidade é bom, mas correr o risco. Não é bom não, viu? Eu acho que o melhor conselho é voltar aos tempos antigos. Ir diretamente na caixa ou na lotérica com o seu cartão amarelinho, o seu cartão do Bolsa Família e sacar o seu dinheiro ou até na boca do caixa, tá bom? Eu acho que a melhor maneira é essa. O pessoal aqui falando muito do auxílio gás. Muita gente aqui falando, criticando o auxílio gás. Realmente tem algumas situações aqui que eu concordo com vocês. O auxílio gás, né? Essa mudança aí, né? Prevista. Tem gente que diz que leva 3, 4 meses com botijão. E aí? Como é que faz? Não tem o botijão vazio para fazer a troca? Será que vai ter esse prazo todo para fazer a troca? Será que vai perder o benefício? É isso. Muita gente perguntando aqui. Eu acho que vai acontecer isso. Vocês que demoram muito com gás de cozinha, vocês vão ter que repassar o gás. Ou lá na revendedora pegar em dinheiro. Certo? Pegar em dinheiro. Porque não é que possa fazer isso aqui. Não pode, né? Mas no Brasil sempre dá um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Certo? Certo? Ou revender. Chegar uma pessoa. Você conheceu? Você vai comprar o gás? Vai comprar gás quando? Ah, tal dia. Eu tenho um gás aí. Você me paga. Você pega o gás lá. É um jeito para você não perder. Alguma coisa você vai ter que fazer. Você não vai perder o seu gás, não. Não vai perder porque o brasileiro sempre vai dar um jeitinho para não perder, tá? Mas realmente é complicado. Porque eu acho que não vai ter esse prazo de 5, 6 meses aí para você fazer a retirada. Mas em 5, 6 meses vai acumular outros auxílio gás que vai chegando. Então vai ficar acumulando. O governo vê isso acumulando lá no aplicativo e você não mexer. O governo corta. Porque vai ver que você não tem direito, não tem necessidade desse auxílio gás. Então o auxílio gás concedeu a seu benefício para você retirar. E deve ser um prazo, sim. O governo deve dar um prazo. Mas não deve ser esse prazo todo, não, tá? Então com certeza não vai poder acumular no aplicativo lá muitos benefícios. Eu acho que como vai ser pago a cada 2 meses, se chegar no... 2 meses depois vai vencer o outro, vai ser creditado o outro auxílio gás. Se tiver lá ainda o auxílio gás anterior, é capaz do governo acreditar. Eu não sei ainda não, tá? Não estou dando aqui minhas suposições, tá? Porque ainda não foi lançado, não foi aprovado. Vai ser votado, vai ser ainda feito o aplicativo pela caixa, elaborado o aplicativo. E vai sair aí a regulamentação, as regras, como é que vai funcionar esse novo auxílio gás, tá? Mas o pessoal já está certo, viu? Esse negócio muita gente não está concordando não, mas já está certo. Vai acabar esse lance de grana, de dinheiro para comprar o gás. Vai ser o gás mesmo que você tirar na revendedora, tá? Então já está tudo certo, já vai ser aprovado, tá? Porque foi um projeto do governo, com certeza vai ser aprovado aí num tempo de correr não. Pode haver até algumas mudanças. Eita, mas já não basta o Caixa Tem para nós. É, exatamente. O pessoal falando aqui de mais um aplicativo. Pelo menos foi o que foi anunciado, né? Vai ter mais um aplicativo. Poderia usar o mesmo Caixa Tem, né? E lá no Caixa Tem botar a opção do auxílio gás. consultar lá no Caixa Tem. Tomara que eles façam isso. Porque para que mais outro aplicativo, mano? Rapaz, não sei não. Aí você vai inserir seu celular de aplicativo. Já tem o Pedmeia, que é o jornal do estudante. Caixa Tem, Bolsa Família, o Cadastro Único. E agora mais uns cinco aplicativos. Cinco aplicativos. Seu celular vai ficar cheio só de aplicativos. E tudo isso para facilitar ainda mais os golpistas, né? Porque os golpistas gostam disso, desses aplicativos para aplicar golpes. É isso aí. Vamos ver o que vai dar no final aí. Tá bom, pessoal? Deixa o comentário de vocês sobre esses assuntos. Os comentários de vocês são muito importantes, tá? E a gente discute aqui. Vai no nosso grupo lá do Telegram também. Deixa aí lá no grupo. Os comentários de vocês lá. Comenta lá. Conversa lá com o pessoal, né? Bate o papo lá. É bom demais. E você está sempre inteirado, pessoal, com as notícias, novidades aí. No Bolsa Família e outros benefícios sociais do governo. Tá bom? O link sempre estará aqui abaixo do vídeo. Tá bom, pessoal? Um bom dia para todos. Já já voltamos aí com mais notícias, mais informações para vocês. Tirando mais dúvidas de vocês. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Tchau. Tchau.